Eu fui em uma balada, cidade botuporanga, no estado de São Paulo, onde as coisas só andam. Eu fiquei no camarote, assistindo show ao vivo, eu dancei com a morena, por ela fiquei cativo. Moça de Potuporanga, é linda, linda demais, e também tem simpatia, seu amor me satisfaz. Na balada da cidade, caí na sua conquista, foi tão bom te conhecer, nesta cidade paulista. Lá tenho muitos amigos, parentes eu também tenho, a cidade é bem querida, por isso que aqui venho. Uma cidade bem grande, tão bela e movimentada, gostaria que aí fosse, a minha feliz morada.